É, 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 feriado, é! Quem assumiu a responsabilidade de ir com esse elenco, sem armador, sem jogador cascudo, pra assumir a responsabilidade, foi o seu Paulo Braco e o seu Barbieri. Já comprei minha passagem Pra mim ir pra Miami E eu vou me acorrentar Na piscina do Josh Vou me acorrentar Na piscina do Josh Já comprei a passagem Tá bom o feriado Está no ar, hein Parceirinho Está no ar Mais um Giro de Notícias Da sua Ano Vasco e MTV Querido canal Que eu sei que você sabe, né Mas tem gente que não sabe Que está clicando aqui agora Eu sou eu Bigodão de Araque Canal Amo Vasco e MTV Canal que não tem fake news E nem sacanagem com você Repito Aqui não tem fake news Opa, desculpa E nem sacanagem com você São vídeos mais curtinhos Com as principais notícias Do nosso Vasco Aqui na sua Ano Vasco e MTV Aprovar pra vocês que aqui não tem fake news Vou deixar alguma das minhas capas aqui Neste vídeo Pra vocês analisarem Aqui não tem fake, meus irmãos É Amo Vasco e MTV O seu canal de notícias do Vasco Vamos lá, meus irmãos Olha Já está sendo noticiado aí Por todas as mídias De 500 a 600 milhões O investimento O orçamento do Vasco Para o ano de 2023 Lembrando pra vocês Que em 2019 O Flamengo ganhou tudo Com o investimento ali Beirando os 450 milhões Eu já estou visualizando Muitos títulos Para o nosso Vascão Galerinha É, irmãos Aqui não tem fake news Ok? Sem fake Opa Então não tem como A Vascarente Não ficar encantada E maravilhada nisso Já vejo muito títulos Para nós Com um investimento desse Então, galerinha Eu que sou Um Vascarente assumido Estou muito encantado Com a 777 Dentro do Vasco 777 Dando mole Dando mole, né? A gente achou que nunca mais Ia ver isso dentro do Vasco E agora está aí Atrasando pagamentos Atrasando salários, né? Porque os jogadores Estão jogando Como se não estivessem Recebendo salários em dias É Empresa comprando jogadores Aí Sul-americanos Para revender, né? Para revender Fazendo o Vasco De trampolim Para ganhar dinheiro Está errado, minha gente Isso está errado, né? A gente achou que nunca mais Ia ver isso dentro do Vasco E está aí agora Defendo São Paulo Coríntias A parcela Do regime centralizado O nacional Então Isso preocupa Porque o Vasco Foi vendido Para a gente Não ouvir mais Sobre isso, né? A gente está se sentindo Enganado Pela 777 Pelo Jorge Salgado São Carlos Osorio Essa turminha, né? A turminha ali Do Jorge Salgado Está difícil, hein? Meu nome é E aqui é Sem fake, hein? Salve, salve Família Vascaína Para quem não me conhece Meu nome é Mário Canguru E aqui no nosso canal Você encontra todo dia Novidades Notícias E informações A respeito do nosso Clube Deixe o seu like Curta e compartilha Chama o popô Chama o favor Chama o popô Vídeo de hoje Não poderia ser diferente Nós vamos falar Sobre essa empresa Que possui um capital De 50 bilhões Para investir Dentro do clube de Rensgata Vasco da Gama Calma aí, família Não são 50 bilhões Eles irão investir Apenas 1 bilhão 750 mil No nosso Vascão Então, família Já compartilha Esse vídeo Que é muito importante Compartilhe com seus amigos Clica no botão Aqui embaixo Manda no WhatsApp Manda no Telegram Manda para o Xvídeo Manda para Globo Manda para todo mundo Para que todos aqui Todos os vascaínos Saibam realmente O que está acontecendo Com o nosso Vascão Ok? Então é isso, família Já foi noticiado 1.750 bilhões Dessa oferta Que esse grupo Está fazendo Para o Vasco O Jorge Salgado Junto com o Zé Cabrinho Já está lá nos Estados Unidos Para vender A nosso Vasco Para essa empresa E não para por aí, família Mais 350 bilhões Para a reforma Para a apriação De São Januário Não interessa Se São Januário Será deles Não Não interessa isso A gente tem que falar Das coisas boas Então é isso Que está acontecendo agora E eu jamais poderei Ir contra isso, família Porque Já deixa o seu like Aqui, ó Vídeo é importante Curta Compartilha Deixe o seu like Que é muito importante Para que mais vascaínos Continuem Assistindo ao nosso conteúdo E para que mais vascaínos Saibam a verdade Que está acontecendo, família Então é isso Uma empresa bilionária Está comprando Vai Deixe o seu like Curta pra caramba Compartilha Manda em tudo Tudo que é lugar WhatsApp Telegram Xvídeo Família Para que a gente Possa estar desenvolvendo Aqui o nosso trabalho Ok Então o Vasco Mais uma vez aqui Falando pra vocês O Vasco foi vendido O Vasco vai ser vendido Já tem uma empresa Já Uma proposta De 1.750 bilhões Para que isso? Para que o Vasco Possa voltar a ser Vasco Novamente Para que o Vasco Volte a ser o Vasco O associativo Que nos dava Grandes títulos ali Então, família É isso Esse investimento Entra dentro do clube E a gente terá Grandes contratações Bombas 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 Excelentes notícias Excelentes novidades Tudo aqui no nosso canal Então já deixe Curta e compartilhe Aqui esse vídeo Mande pro papai Mande pro vovô Mande pra titia Mande pra quem você quiser Para que mais vascaínos Possam estar Acessando aqui Os nossos conteúdos Ok, família? Daqui a pouco Eu vou sortear 5 camisas 5 camisas Oficiais Isso mesmo Para você que foi o primeiro Que curtir Compartilhar esse nosso vídeo Aqui, família Falando agora Da empresa 777 É uma empresa bilionária Que possui 50 bilhões de capital De giro Mas eles investirão 1.750 No nosso Vasco E a gente vai poder Ter as glórias antigas Que a gente tinha Quando era um clube associativo Família Vamos ter grandes times Vamos ter excelentes profissionais A profissionalização Fará parte Do Vasco da Gama Agora Acabou o amadorismo Acabou a política Nojenta Que está lá dentro Do nosso clube Eu detesto política Vamos ter a reforma De São Januário Excelentes contratações Eu jamais posso ir Contra isso Família Então já deixe o seu like Curta e compartilhe Esse vídeo Mande para o seu pai Mande para a sua avó Mande para o seu tio Mande para todo mundo Já deixe o seu like Senta o dedo no like Família Para que o vídeo Tenha relevância Ok Então é um sonho Tudo que está acontecendo Com o nosso clube A gente jamais poderia imaginar Que uma coisa Tão maravilhosa Como essa Poderia acontecer Manda um abraço Para o meu amigo Leo Pix Beijo Leo Pix Manda um abraço Para o meu amigo Alexandre Te engano De Melô Rego Beijo Alexandre Te engano Então família Deixa o seu like Curta e compartilhe Salve esse vídeo Manda para o papai Manda para o vovô Manda para todo mundo X vídeo Caralho Que vai dar Vasco Para caralho Melhor Não Não Vai dar Vasco Não Vai dar 7,7 Para caralho Por que que não pagou? Por que que não pagou? Dinheiro do Andrei? Dinheiro do Andrei Por que que não pagou? Dinheiro do Andrei? Quanto que era do Andrei mesmo? Um milhão Um milhão Um milhão Dinheiro do Andrei Não pagou? Léo Piton Léo Piton Não pagou o Léo Piton Léo Piton Gente Léo Piton Léo e Piton Léo e Piton O Léo e o Piton Léo Dinamite? Não, não Léo Pelé E o Lucas Piton Lucas Piton Por que que não pagou? Por que que não pagou? Por que que não pagou? O Léo Planta Léo Planta Não pagou? Léo Jardim Léo Jardim Não pagou? Não pagou? Por que que não pagou o ato trabalhista do Vasco, o ato trabalhista. Ah, o RCE, o RCE. O RCE, o RCE. Por que não pagou? Por que? Por que? Por que?